Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eis-nos aqui aos vossos pés, ó Dulcíssimo Jesus Crucificado, para vos oferecer as lágrimas daquela que com tanto amor vos acompanhou no caminho doloroso do Calvário. Fazei, ó Bom Mestre, que nós saibamos aproveitar da lição que elas nos dão, para que na terra, realizando a vossa Santíssima Vontade, possamos um dia no céu vos louvar por toda a eternidade. Amém. E nós te oferecemos, Senhor, esta oração, pedindo pela nossa pátria, por proteção para o nosso povo. Pedimos também, Senhor, pela santificação das famílias, porque nós compreendemos que a sociedade é um reflexo das famílias, que com a santidade das famílias, vem a santidade do nosso povo. Pedimos também pela santificação do clero, por padres santos para governar o vosso povo, Senhor, em tempos tão difíceis. Pedimos também pela cura dos doentes, tantas e tantas as intenções que nos são apresentadas, Senhor. Confiamos que pela intercessão da Virgem Santíssima, pelas lágrimas de vossa mãe, todos os enfermos serão tocados, Senhor, pelo vosso amor e pela vossa misericórdia. Pedimos também por todas as pessoas que enfrentam problemas financeiros, pessoas desempregadas e também todas as pessoas, Senhor, que não tem mais ninguém que reze por elas, pessoas que suas famílias desistiram delas, por muitas razões, porque abandonaram suas casas, porque se envolveram em coisas inadequadas. tantas pessoas, Senhor, que não tem ninguém que reze por elas. Queremos colocar nas mãos da Virgem Santíssima todas essas pessoas, inclusive políticos, pessoas que administram os bens públicos, que muitas vezes, Senhor, nós deixamos de rezar por essas pessoas. Clamamos, Senhor, a vossa misericórdia sobre todos aqueles que administram, de alguma forma, os bens públicos, os diretores de escola, os diretores de outras instituições. O Senhor bem sabe. Desde já vos agradecemos, Senhor. Assim como a irmã Amália nos dizia, Jesus, eu nada posso, mas podes tudo. Por isso, não me negues a graça, se for para a Tua maior glória. E você, meu irmão, minha irmã, que acompanha conosco esta oração, apresente ao Senhor agora. Apresente ao Jesus manietário, esse Jesus que está amarrado. Apresente aquilo que você traz em seu coração. Apresente aquilo que para você hoje é impossível. Veja, ó Jesus, que são as lágrimas daquela que mais vos amou na terra e que mais vos ama no céu. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de Vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de Vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de Vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima Meu Jesus, ouvia os nossos rogos Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima Meu Jesus, ouvia os nossos rogos Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima Meu Jesus, ouvia os nossos rogos Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima Vede, ó Jesus, que são as lágrimas daquela Que mais vos amou na terra E que mais vos ama no céu Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de Vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de Vossa Mãe Santíssima. Veja, Jesus, que são as lágrimas daquela que mais vos amou na terra e que mais vos ama no céu. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de Vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de Vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de Vossa Mãe Santíssima. Vede, ó Jesus, que são as lágrimas daquela que mais vos amou na terra e que mais vos ama no céu. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de Vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de Vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de Vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos, pelas lágrimas de Vossa Mãe Santíssima. Vede, ó Jesus, que são as lágrimas daquela que mais vos amou na terra e que mais vos ama no céu. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos, pelas lágrimas de Vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos, pelas lágrimas de Vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos, pelas lágrimas de Vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos, pelas lágrimas de Vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos, pelas lágrimas de Vossa Mãe Santíssima. Vede, ó Jesus, que são as lágrimas daquela que mais vos amou na terra e que mais vos ama no céu. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos, pelas lágrimas de Vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos, pelas lágrimas de Vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos, pelas lágrimas de Vossa Mãe Santíssima. Vede, ó Jesus, que são as lágrimas daquela que mais vos amou na terra e que mais vos ama no céu. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos, pelas lágrimas de Vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de Vossa Mãe Santíssima. Vede, ó Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de Vossa Mãe Santíssima. Vede, ó Jesus, que são as lágrimas daquela que mais vos amou na terra e que mais vos ama no céu. Oração final. Virgem Santíssima e Mãe das Dores, nós vos pedimos que junteis os vossos rogos aos nossos, a fim de que Jesus, vosso Divino Filho, a quem nos dirigimos em nome das vossas lágrimas de Mãe, ouça as nossas preces e nos conceda, com as graças que desejamos, a coroa da vida eterna. Amém. Por Vossa mansidão divina, ó Jesus manietado, salvai o mundo do erro que o ameaça. Ó Virgem dolorosíssima, as Vossas lágrimas derrubaram o Império Infernal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.